Muita gente me pediu, e eu fiz esse vídeo pra você assistir antes de sair de casa hoje. Eu vou comentar cada pedaço do pronunciamento do atual ocupante do Palácio Presidencial, Jair Bolsonaro. E eu queria te pedir, com todo carinho, que você assista antes de sair de casa. Não já na rua. Você vai ver que vai ser rápido e que isso pode salvar uma vida, inclusive a sua. Vamos lá? ...pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa noite. Desde quando resgatamos nossos irmãos em Wuhan, na China? Numa operação coordenada pelos Ministérios da Defesa e Relações Exteriores, surgiu para nós o sinal amarelo. Começamos a nos preparar para enfrentar o coronavírus, pois sabíamos que mais cedo ou mais tarde ele chegaria ao Brasil. Jair Bolsonaro já começa com uma mentira. O mundo tem ciência do coronavírus desde a virada do ano. No Brasil, desde a primeira investigação do coronavírus em 20 de fevereiro, já deveriam ser seguidos as orientações da OMS. Não só o presidente não seguiu as orientações, mas 23 dias depois da primeira suspeita no Brasil, ele estava incentivando manifestações de massa, participando delas e mesmo com todas as suspeitas de que ele mesmo estava infectado e que estaria transmitindo o vírus para as outras pessoas. Praticamente toda a comitiva dele que estava nos Estados Unidos, sua equipe direta, inclusive seu próprio motorista, todo mundo contaminado. Então não só ele não se preparou, como ele agravou a situação, mas vamos lá que ainda tem outras questões ainda muito mais graves nesse pronunciamento. Nosso ministro da saúde reuniu-se com quase todos os secretários de saúde dos Estados para que o planejamento estratégico de enfrentamento ao vírus fosse construído. E desde então o doutor Henrique Mandetta vem desempenhando um excelente trabalho de esclarecimento e preparação do SUS para atendimento de possíveis vítimas. Mas o que tínhamos que conter naquele momento era o pânico, a histeria e ao mesmo tempo traçar a estratégia para salvar vidas e evitar o desemprego em massa. Assim fizemos, quase contra tudo e contra todos. É importante considerar essa ideia que as pessoas têm de que o ministro da saúde Mandetta faz um ótimo trabalho. Porque é um ótimo trabalho para quem? Ele sempre foi contra o SUS, sempre foi contra a saúde pública e que agora está fazendo tanta falta. Todos os países do mundo estão percebendo que só a saúde pública consegue olhar pelo bem comum e o projeto desse governo desde sempre foi de destruir a saúde pública para transformá-la em mercadoria. Bolsonaro fala que o que tinha que ser contido era a histeria, mas não Bolsonaro. O que tinha que ser impedido era o vírus, a epidemia mundial que a ciência estava escancarando evidências e você tinha obrigação de agir. Você não salvou vidas, você mandou as pessoas para a morte. E você não salvou empregos, você salvou os bancos com toda a injeção no mercado financeiro. O Banco Central anunciou um plano para injetar 1,2 trilhão de reais para salvar os bancos nesse momento. E o Bolsonaro emitiu ainda uma medida provisória que reduz 25% do salário, permite demissões, férias compulsórias, até permite a sustenção do salário por quatro meses. Ele acabou revogando essa permissão do salário por quatro meses, mas a medida ainda segue vigente com todas as outras violações dessa medida provisória 927. Entre elas, a anistia dos patrões que nesse momento estão submetendo seus trabalhadores à contaminação do vírus para lucrar. Se vocês olharem a página do Corona Capitalismo, vocês vão ver que o que essas empresas estão fazendo com os trabalhadores é cruel, é desumano, é assassino. Ou seja, Bolsonaro não salvou vidas, ele sacrificou vidas. E ele não salvou empregos, ele salvou super ricos. E ele não foi contra tudo e contra todos não, ele foi contra a população mais pobre, em uma medida covarde, desumana e assassina. Só que vamos voltar lá para o pronunciamento. Grande parte dos meios de comunicação foram na contramão. Espalharam exatamente a sensação de pavor, tendo como carro-chefe o anúncio do grande número de vítimas na Itália. Um país com um grande número de idosos e com um clima totalmente diferente do nosso. O cenário perfeito, potencializado pela mídia, para que uma verdadeira histeria se espalhasse pelo nosso país. Vamos lá, uma coisa por vez. Primeiro, todos os infectologistas de respeito do mundo nesse momento estão dizendo que as condições de propagação e as curvas do coronavírus no Brasil, nos Estados Unidos e até nos países do sul global no geral não são descartadas. Na verdade, a curva de vários países já está próxima dos países de pico do coronavírus até então. E para piorar, nos países mais pobres, tem uma crise de falta de diagnóstico que mascara a real quantidade de pessoas infectadas e mortas pelo Covid-19. E tem o fator da pobreza e da desigualdade que todo mundo no Brasil sabe, que o acesso à saúde para a população mais pobre já era muito difícil e agora então vai ser terrível. As previsões para o Brasil são tão graves que a própria Embaixada dos Estados Unidos emitiu um comunicado para todos os cidadãos desse país deixarem imediatamente o Brasil e retornarem para os Estados Unidos. Estádios de futebol estão sendo improvisados para servirem de cama isolada para pessoas infectadas. A previsão dada pelo próprio ministro da Saúde é de colapso total do sistema de saúde até o final de abril e pode vir antes. Realmente é essencial, Jair Bolsonaro. O equilíbrio e a verdade. E é tudo que você não está fazendo nesse momento. Só que vamos voltar lá no vídeo que chegou a parte mais grave e criminosa de todo esse pronunciamento. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos sim voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. Devemos sim ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros, em especial aos nossos queridos pais e avós, respeitando as orientações do Ministério da Saúde. Voltar à normalidade. Reabrir escola. São raras as mortes com menos de 40 anos. O que o Bolsonaro faz nesse momento é cometer um crime. É um crime contra a saúde pública, que agrava o quadro da pandemia mundial. Esse pronunciamento está sendo desmentido por muita gente, principalmente por médicos do mundo inteiro, que sabem dos riscos de uma catástrofe no Brasil. Como que ele fala que precisa ter extrema preocupação em não transmitir o vírus e fala para as pessoas reabrirem as escolas expondo as nossas crianças? Como é que ele manda para a morte os nossos pais e os nossos avós, preferindo o lucro dos empresários ao invés de cuidar da vida das pessoas numa pandemia? Porque ele fala que está preocupado com os empregos, mas não protegeu os empregos, proibindo as demissões, por exemplo, dos grandes empresários. Ao contrário, o Banco Central anunciou uma ajuda de 1,2 trilhão para os bancos e especuladores financeiros no meio dessa crise. E praticamente todos os países do mundo estão com projetos de renda básica e apoio emergencial, sendo que nos Estados Unidos é de 600 dólares no mínimo, 1.200 dólares, e o Bolsonaro e o Paulo Guedes até hoje não deram andamento nem com o mísero apoio de 40 dólares que prometeram, que é o que eles estão oferecendo para algumas pessoas, enquanto ainda estão cortando o benefício do Bolsa Família para famílias mais precarizadas. É o abandono total das pessoas mais pobres e sem nenhuma política também para apoiar microempreendedores individuais e pequenos empresários que estão sofrendo muito mesmo. Só apoia os ricos, é sempre tudo para os ricos. E para mascarar essa política de defender suas elites, ele manda a população mais pobre para a morte na pandemia. Ele quer que as pessoas reabram, mesmo com o aumento das mortes por conta disso, para que elas corram atrás da sobrevivência delas e ele possa dizer que teve do lado delas, quando na verdade ele tirou todo o dinheiro delas e mandou para os bancos. É assustador, porque mostra a política de um assassino. O mundo inteiro hoje entende que Bolsonaro é um assassino e está sendo chamado no mundo inteiro como o pior presidente do planeta no enfrentamento ao coronavírus. O apoio dele vai diminuindo, ladeira abaixo, todos os dias. Mesmo quem ainda ia na onda agora está entendendo que ele está mandando para o sacrifício seus pais, seus avós e finalmente estão repensando e estão vendo que não dá para seguir esse psicopata no rumo do abismo que ele está levando. Mas ele faz isso já apostando na crise imensa que está por vir. A crise econômica vai ser dura. E ele sabe que ele não se sustenta quando o povo vê que ele entregou tudo para os bancos e deixou as pessoas para morrer. Ele então está tentando criar o clima de que ele quer salvar a economia e são os governadores, os médicos, os outros países do mundo que estão contra ele. Assim, quando a crise apertar, ele vai fingir que não salvou os bancos e que tentou de tudo para salvar a economia. E vai ignorar totalmente que nesse momento o que ele está fazendo é mandar as pessoas para a morte delas. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Eu vou ignorar essa parte do atleta, mas eu queria lembrar que à medida que os fatos vão aparecendo, é cada vez maior a possibilidade que o Jair Bolsonaro já tivesse infectado há muito tempo e transmitindo doença, inclusive na manifestação que ele foi, apertando a mão das pessoas, mesmo sabendo que já tinha gente do seu círculo mais próximo diagnosticada. A pessoa precisa ser muito covarde para colocar a vida das outras pessoas em risco assim, inclusive pessoas em grupo de risco, pessoas idosas que ele estava apertando a mão naquele dia. Enquanto estou falando, o mundo busca um tratamento para a doença. O FDA americano e o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, buscam a comprovação da eficácia da cloroquina no tratamento do Covid-19. Nosso governo tem recebido notícias positivas sobre esse remédio fabricado no Brasil, largamente utilizado no combate à malária, ao lúpus e à artrite. É revoltante que o Jair Bolsonaro use do poder que as pessoas deram para ele para atacar a ciência, para espalhar fake news. A cloroquina ou a hidroxicloroquina e outros medicamentos para doenças autoimunes, elas não são brincadeira. Elas não têm comprovação até o momento. E esse tipo de irresponsabilidade, indicando que elas tratam o coronavírus, está causando o esgotamento desses remédios nas farmácias, está inviabilizando o tratamento de pessoas que precisam delas para se manter vivas. Pessoas que têm lúpus, por exemplo, e elas não tanto tendo acesso por conta de fake news como esse, nesse caso espalhado pelo atual ocupante do Palácio Presidencial, de forma totalmente responsável. Acredito em Deus, que capacitará cientistas e pesquisadores do Brasil e do mundo na cura dessa doença. Cada pessoa tem sua fé e sua forma de ver o mundo, e a gente tem que respeitar isso. Agora, mesmo quem segue a fé cristã entende que a fé sem a obra é nula. E tanto Bolsonaro, como Edir Macedo, Silas Malafa e outros têm tentado usar a fé das pessoas para manter controle econômico sobre elas, mantendo cultos e expondo a possibilidade de morte às pessoas que, pelo livro sagrado dela, cristão, deveria amar como a eles mesmos. Eles estão preferindo o lucro que a vida das pessoas, e estão usando a boa vontade e a fé das pessoas para isso, o que é revoltante. Não esqueçam de quem faz isso com vocês no momento como esse. Não se esqueçam nunca. Aproveito para render minha homenagem a todos os professores de saúde. Médicos, enfermeiros, técnicos e colaboradores, que na linha de frente nos recebem nos hospitais, nos tratam e nos confortam. Mais uma vez, o Jair Bolsonaro traz um monte de palavra vazia que vai contra tudo que ele pratica. Tem tantas pessoas tão valorosas nesse momento que estão arriscando suas vidas fora da quarentena, distante das suas famílias e dando o seu melhor para enfrentar essa pandemia nas áreas essenciais. Enquanto isso, esse psicopata está incentivando as pessoas a desrespeitarem todas as recomendações de segurança e prevenção que essas pessoas da equipe de saúde estão passando contra a contaminação, e que coloca justamente a vida de todo mundo em risco. Então, a única homenagem que o Jair Bolsonaro está fazendo para essas pessoas é tentar inviabilizar a missão e o sacrifício que elas estão fazendo pelo bem comum. Inviabilizar com uma política de morte que vai levar à explosão do número de casos, ao esgotamento na quantidade de leitos e de respiradores também para as pessoas, e em uma crise que dá dinheiro para os bancos quando deveria estar construindo hospitais, quando deveria estar garantindo equipamento de proteção, e tudo o que as pessoas precisam para seguir fazendo o trabalho tão importante que elas estão fazendo. Sem pânico ou histeria, como venho falando desde o princípio, venceremos o vírus e nos orgulharemos de estar vivendo nesse novo Brasil, que tem tudo, sim, tudo para ser uma grande nação. Estamos juntos, cada vez mais unidos. Deus abençoe nossa pátria querida. Nossa pátria querida. O Jair Bolsonaro, depois de tudo que ele trouxe nesse pronunciamento, ele demonstrou que além de ser um mentiroso compulsivo, ele é um assassino. E que nesse momento ele está mandando as pessoas para a morte para tentar se salvar da revolta popular que vai vir depois, quando o caos das políticas que ele está promovendo começaram a se generalizar, quando o sistema de saúde entrar em colapso, quando o desemprego, a fome e a precarização obrigar as pessoas a reagirem, e quando a população se der conta de tudo que esse monstro fez com elas, ele sabe que acabou. E por isso que ele dá início a esse plano, que quer que o Brasil vá para uma guerra civil. Ele vai maquiar ainda mais os números, como tem feito tentando impedir os diagnósticos, ele vai culpar os governadores e outras autoridades pelas mortes, e vai culpar novamente todas as outras instituições pela crise econômica, dizendo que ele lutou pelos pobres, ao mesmo tempo que ele tenta implementar esse seu projeto autoritário. Nós estamos no caminho de uma grande convulsão social no Brasil. Primeiro o colapso do sistema de saúde, depois a intensificação da fome, e depois a luta contra o autoritarismo, que vai vir tentando impedir a revolta popular contra o presidente e contra os outros responsáveis por essa política de morte. É fundamental que você faça tudo o que for necessário para garantir o seu isolamento social e que ele seja justo. Denuncie na página do Corona Capitalismo qualquer violação, que está lá expondo tudo o que as empresas estão fazendo, seja expondo as pessoas ao vírus, seja te colocando de férias compulsórias, seja reduzindo seu salário, te afastando sem remuneração, e principalmente demitindo. Pequenas empresas têm uma realidade totalmente diferente. Nesse caso é necessário diálogo, é necessário buscar formas de evitar a exposição também nesse momento, mas busquem mesmo todas as formas para evitar o risco de contaminação, salvar a sua vida, salvar a vida das pessoas que você ama. Fiquem em casa. A gente precisa construir uma saída popular para a crise, e eu vou falar bastante sobre isso no canal Bem Vivendo no YouTube, na minha página no Instagram, que é arroba Thiago Avila Brasil com TH, e no Twitter, que é Thiago Avila BR. Mas tudo passa nesse momento por denunciar e impedir as violações de exposição de todo mundo que não é diário essencial no combate à pandemia. Passa também por criar as redes de solidariedade. Inclusive, hoje eu vou divulgar uma iniciativa que eu e outras pessoas e outros grupos estão construindo para apoiar as pessoas que já estão mais vulneráveis nesse momento, principalmente a população em situação de rua e a população das periferias mais precarizadas do país. E também a gente precisa cobrar que o governo não seja assassino como tem sido e construa medidas justas de garantia de saúde pública, de aumento da estrutura dos hospitais, de distribuição de itens de prevenção, de melhoria das condições de trabalho para quem está em áreas essenciais, de auxílio de, no mínimo, um salário mínimo para toda a população. Ao invés de dar para os bancos, já bateram recorde de lucro no ano passado e estão cheios de dinheiro. Criar a política de proteção, a população tabelando os preços dos itens de primeira necessidade que estão disparando no mercado, o fim da cobrança de água, de luz, de telefone, internet, de gás e de aluguel no período de crise e várias outras soluções fundamentais para que a população mais pobre não pague a conta da crise. A força de cada um e cada um de vocês que está assistindo nesse momento é fundamental. Todos os dias, às 20 horas, vamos fazer o barulhaço até que ninguém mais apoie esse presidente assassino e às 20 e 30 vamos agradecer, aplaudir e homenagear trabalhadores e trabalhadores das áreas essenciais e assim que acabar essa quarentena, vamos para a luta, encontrar soluções para a população mais pobre e cobrar justiça e reparação por tudo que tem sido feito contra as pessoas nesse momento. Divulga esse vídeo se você puder, curte, comenta, compartilha para essa mensagem chegar mais longe. A gente pode salvar vidas hoje mostrando para as pessoas que elas não devem seguir Jair Bolsonaro rumo ao abismo que ele quer levar a elas. As grandes batalhas do nosso tempo chegaram e a gente vai precisar de todo mundo vivo, consciente e disposto a construir uma nova sociedade no lugar dessa que sucumbiu. Fiquem em casa, por favor. Salvem as vidas das pessoas que vocês amam, salvem sua própria vida. Nós estamos juntos, um grande abraço e vambora transformar esse mundo. Legenda Adriana Zanotto